Bom pessoal, esse vídeo é para quem está deixando nos comentários do canal meu cartão Nubank não passa, o que fazer, como resolver. Na verdade existem alguns motivos para que sua compra não seja efetivada, para que seu cartão não passe. Então eu vou listar aqui para vocês 6 motivos e como resolver. O primeiro motivo é o time out. O que seria isso? Nada mais é pessoal do que um atraso na comunicação entre os dois serviços, tá? No caso, esse serviço quando você vai fazer uma compra depende da rede de internet para que funcione. Então quando a compra é negada, o problema pode ser entre a emissora do cartão e a loja que você está fazendo a compra. Então muitas vezes está tendo um atraso na comunicação entre os dois serviços por problema na internet ou por qualquer outro motivo. Então o ideal é você aguardar um pouco e depois você tentar efetivar a transação novamente. Não significa que você não tenha limite nesse caso, muito pelo contrário. É um erro de comunicação entre os dois serviços. O outro motivo que pode fazer com que seu cartão não passe é indisponibilidade. Como assim? Então nesse caso o sistema, por exemplo, pode estar em manutenção. Se o sistema estiver em manutenção, o sistema da emissora do cartão, aí sua compra vai ser negada e vai demorar um pouquinho mais para que você consiga efetivá-la. Você pode tentar a compra em outro momento, tá? Se você está com limite, está tudo certinho, pode ser o time out, pode ser disponibilidade, pode ser também falta de limite. É um dos motivos. Se você, por exemplo, tem um limite de R$500, você não vai conseguir efetivar uma compra no valor de R$600. Então é preciso respeitar o limite do seu cartão. Lembrando que você pode entrar em contato com o Nubank e solicitar o aumento do limite. Isso pode ser feito através do aplicativo. Tem vídeo no canal mostrando como fazer isso. Um outro fator bem comum e que faz com que a compra não passe no Nubank, geralmente é a informação incorreta. É isso mesmo. Você precisa digitar com muita atenção as informações do seu cartão quando você vai fazer uma compra. Então, a data de vencimento, o número do cartão, o CVV. Se você não sabe o que é o CVV, o código de segurança do cartão é aqueles três dígitos que ficam no verso do cartão e que servem para você, por exemplo, efetivar compras online. E também o nome que vem impresso no cartão precisa ser preenchido corretamente. Então, se seu nome é Rafael Santana Souza e você abreviou no seu cartão, Rafael S. Souza, você deve colocar dessa forma quando você for fazer uma compra. Você não deve colocar o nome completo, porque o nome impresso precisa ser preenchido corretamente. Então, se você teve a compra recusada, seu cartão não passou, você deve conferir de novo as informações do cadastro, ver se você digitou tudo certinho, que pode ser informação incorreta para essa compra não ter sido efetivada. Outro motivo é cartão bloqueado. Muitas vezes você pode ter tido o seu cartão bloqueado, você pode ter feito esse bloqueio sem perceber, então você consegue reverter esse bloqueio. Você pode ter feito através do aplicativo, pode ter feito também solicitando ao banco que você esqueceu que você fez o bloqueio, você não vai ter o seu cartão, a sua compra efetivada. E esse bloqueio também pode acontecer se você atrasou o seu pagamento. Se você está com falta de pagamento, o seu cartão no banco pode ter sido bloqueado por falta de pagamento. E, nesse caso, a sua compra não vai ser efetivada, seu cartão não vai passar. E o último motivo pessoal é se você estiver realizando uma compra fora do país. Automaticamente, o banco vai bloquear seu cartão e ele não vai passar, porque o banco vai entender que é uma moeda diferente, que pode ser uma outra pessoa realizando essa compra sem ser você. Então, essa situação também pode ser resolvida entrando em contato com a emissora do cartão. E é isso aí. São seis motivos para que sua compra não passe. Verifique aí em qual motivo você se encaixa. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.